Fala galera do canal, estamos aqui nesse lago aqui chamado Lago de Jovino, aqui é um lago, vou fazer uma pesca magnética aqui para você ver se acha alguma coisa aqui, um imã de neodímio, 110 quilos de tração, ver se a gente acha alguma moeda, alguma coisa aqui. Há muito tempo que você faz isso? Até um ano mais ou menos. Peguei lá no meio, vamos ver se... Olha aí pessoal, olha lá, é de 5 centavos de 1994. Olha aí, veio algumas moedas antigas aqui também. Essa aqui grudou mesmo, olha aí, 5 cruzeiros de 84. Aqui é a moeda de 50. 50 centavos de 1983. Tem uma aqui mais antiga, hein? Olha aí, 50 centavos também, é o ano que eu nasci, 1976. Valeu, vamos continuar. Olha lá galera, vamos jogar aqui mais uma vez no imã aqui. Vamos jogar pertinho aqui, hein? Aqui tem muito objeto na água, muito lixo. E já joguei, tem uns 20 minutos que estou jogando ali e não estou pegando nada. Vou jogar pertinho para ver o que dá aqui. E aqui, você sabe como é que chama aqui? Aqui é a Lagoa do Jovino. Aqui as pessoas vêm muito para tomar banho. Vêm muito para tomar banho, agora no inverno vem pouco, né? Inclusive, está tendo até um batismo ali atrás. Então, está certo Marcelo. Vamos lá Marcelo. Vou jogar aqui um pouquinho aqui para ver algo aqui. Estou vendo um sinal ali? Olha aí pessoal. O que? Uma panela. Panela? Tira, 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 tira. Uma panela ou um pinico? Acho que é uma panela. E vamos tirar tudo que está na água aí. Olha lá, olha lá, olha aí. A panela furada aí. Aí, olha. Rapaz. Aí, viu o que achou aqui? E aí Marcelo? E aí garoto? Vamos limpar o lago aí. Valeu. Então, deixa eu parar aqui para poder dar outra busca, valeu? Isso aí, vamos pausar. Mais uma jogada aqui. Vou jogar aqui pertinho aqui. Aqui é muito conhecido que as pessoas vêm tomar banho aqui no verão, né? Isso. Muitas pessoas vêm tomar banho. Ah, tá. Já teve triatlon aqui. Só faz natação aí. Aí, como é que chama mesmo aqui? Aqui é a lagoa do Jovino. Só que de lagoa não tem, né? É um lago, né? Isso aí. Aí. Veio alguma coisa? Bom, galera, aqui ouro não é, né? Porque grudou. Então, é uma coisa... É um... Um cordãozinho banhado, né? Folhado. Mas é aço. Aí também enferrujado. Aí, ó. Já é alguma coisa. Já é uma achada aí. Certo, hein? Certo, hein? Pra próxima aí. Vamos pra mais uma. Esse eu peguei e falhou, Marcelo. Tomara que venha alguma coisa aí. Que esse aí foi triste, hein? Que que aconteceu? Acabei pisando na corda. Fiz que nem o dia da selva. Que isso, cara? Mas vamos ver, ué. Vai que a sua sorte tava aí. Ó, aqui tava... Tem muita coisa aqui, né? É, deu por baixo. Achou nada, não. Aí, veio uma moedinha. Opa! Um centavo. De 1996. Caraca, Marcelo! Vou deixar aqui pra dar sorte. Achou? Um centavo. Tanta joia! Valeu! 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 Vai pra dar, né? Vamos jogar mais longe. Libertinho aqui. Vamos jogar mais longe. Leo, vai! Esse da esse nó, não consegui? Não, solta o nó. Senão, vai ficar... Senão, vai... Se você jogar pra fazer força, aí vai prendê. Ai, não soba, não. Vai ficar ruim de tirar dele que eu tinha. Não, solta o nó. Não, solta! Vamos jogar a última vez aqui. Estou bastante tempo aqui. Aqui na beirada aqui, essa área aqui que eu não joguei ainda. Aí veio alguma coisa, pessoal, hein? Esse aqui. Troço de... Anel? Parece um anel. É um anel, hein? Um anel, mas parece ser de trabalho. Eu vou deixar aqui, não vou levar não, porque é de trabalho. Deu. Daqui a pouco a gente volta aí, pessoal, com o final dos achados aí. Olha, pessoal, vamos para o final dos achados aqui. O resultado dos achados. Olha aí, uma panela. Uma panela toda furada. Uma lata de tinta. Arame. Olha aí, um cordãozinho. Que não é ouro. Esse é um banhado. Veio agarrado no ímã com as moedas também. Tampinha. Tampinha. Um disco. De serra. Arruela. Tampinha. Tampinha de garrafa e as moedinhas. É de cinco centavos de 1994. Duas. Um centavo de 1996. Outra de cinco cruzeiros de 84. Essa daqui não consegui filmar, porque eu estava na hora sem o celular. 2011. Perdida recentemente. Essa antiga aqui, destaque, foi de 1976. Cinco e cinquenta centavos. Dez cruzados de 1987. E esse foi o resultado dessa pesca magnética aqui no lago. Lago do Jovino. Lago do Jovino. Fala com meus amigos ali, fazendo uma pesca magnética também ali. Estão abrindo um canal no YouTube aí, ó. Os irmãos. Pegaram alguma coisa lá, ó. Vamos lá ver. Eles pescaram, ó. Moeda de um real. Aí. Essa moeda já tem um bom tempo aqui, hein. Ah, meus amigos aí, ó. Abusca incansável. Aí, ó. Aparecendo um peso de balança, né. É. Aí. Moeda de um real, hein. Ó. Já. Toda enferrujada, já. E vem um peso de balança. Vem um peso de balança, galera. Muito show isso aí, hein. Olha aí. Merece um like, hein. Valeu, galera. Até a próxima. Show. Show. Fica com a vista aí do lago aí, ó. Show de bola, galera. Deixa um like aí, pra ajudar o canal. Se inscrever no canal aí. Deixar o joinha aí. Fica com Deus. Até a próxima aí.